Além de emagrecer, dançar faz bem à saúde e treina a coordenação motora. Além disso, a modalidade é também uma atividade democrática, ou seja, pode ser praticada por qualquer pessoa. Acompanhe. O som do sapateado empolga e dita o ritmo desse grupo apaixonado pela dança. Os movimentos conectam o corpo das bailarinas com a coreografia e desenham formas para transformar os passos em verdadeiras obras de arte. A dança é muito mais que um espetáculo no palco para agradar o olhar e o visual. Ela faz bem para o corpo e também para a alma, mas principalmente para as relações interpessoais. É o caso dessa dupla aqui, mãe e filha, que se redescobriram na arte da dança. Cada vez que a gente pode estar brigada, mas chega aqui e é a melhor amiga. Eu adoro dançar com ela. Me dá muito benefício para a cabeça e também estou me experimentando na coordenação, na memória. A dança é uma atividade comparada com um exercício físico tradicional, como a musculação. Se praticada regularmente, pode ajudar a melhorar a estética corporal e a saúde, especialmente do coração. A gente tem a elevação dos batimentos cardíacos, a gente tem a elevação do ritmo da respiração. Então ela pode ser comparada como qualquer outra atividade, onde você tem toda uma exigência cardiometabólica e é extremamente interessante. Além de melhorar a condição cardiovascular, a coordenação motora, a perder aqueles quilinhos indesejados e a tonificar a musculatura, a dança cria novos ciclos de amizades e interações entre as diferentes idades. Tem muita gente que não imagina, ah, meu sonho de criança era dançar. E aí quando adulto começa a dançar e descobre um novo mundo, assim, novas possibilidades do corpo, da mente, do que a dança traz como benefício em vários âmbitos. Então é só escolher a modalidade e entrar no ritmo para equilibrar corpo e mente e ainda se divertir.